Do universo de blogueira, assim, o que mais você curte fazer? É a coisa da moda, é a coisa da make, o conteúdo? O que você curte mais? Olha, eu gosto muito do conteúdo de moda. Só que é um conteúdo que precisa de um budget, entendeu? Um budgetzinho. Aí ele é criado com menos frequência, vamos dizer assim, entendeu? Mas eu acho que o que eu mais curto, no geral, é conteúdo criativo. Que são roteiros diferentões, assim. Eu, por exemplo, faço saque PCD. Que a gente dá resposta pras pessoas que estão sendo capacitistas, só que de forma humorada. Então chega informação, e a pessoa ri junto, e a pessoa se identifica, e aí compartilha, entendeu? Eu gosto muito desse conteúdo. Exatamente, eu gosto muito desse tipo de conteúdo mesmo. Que é bem humorado, com roteiro criativo. E que também chega informação. Eu acho que é o quão perfeito pra mim, assim. Eu adorei. E lá em cima, quando a gente se encontrou, eu falei dos cabelos, e eu falei que eu ia te perguntar. Você já fez alguma besteira capilar que você se arrepende amargamente? Porque eu tenho um histórico, Lelê, que eu não me orgulho. Eu não me orgulho do meu histórico. É, a Gabi tem. Eu errei. Eu errei muito. E eu nem posso dizer que as pessoas não me avisaram, porque a Rafinha fez o trabalho de amigo dele. É, eu avisei bastante. Ele avisou bastante. E tinha algumas situações, quando ela... Você vai me expor mesmo. Não, assim, eu não vou falar das situações pontuais, mas tinha algumas que, assim, ó... Não tinha nada pra fazer. Porque ela já tinha cortado. Ela já tinha cortado, e só tinha que esperar crescer. Então, só tinha que esperar crescer. Do dia pra noite, cheguei com um dedo de cabelo só. É. Era no dia antes de uma campanha. Legal. Legal. O Rafa... Eu nunca vi o Rafa com tanto ódio. Ele queria acabar com a minha cara. Mas, enfim, eu faço essas coisas. Você já teve algum arrependimento de capilares? Muitos... Sim. Não, o que aconteceu é que, tipo assim... Ensino médio tava querendo... Ai, tava me sentindo uma aluna diferentona. Aluna protestante. Queria... Ai, qual é você tá? Vamos pra manifestações, etc. Vamos botar o cabelo pra jogo também, pra poder trazer essa personalidade. Sei lá o quê. Ai, péssima ideia. Contestar. Aí, começamos descolorindo o cabelo. Ai... Em casa. Pode descolorir. Não teria aquelas coisas. Aí, a gente começou... Caramba, meu cabelo não ficou louro. Ficou laranja. Aí eu falei, vamos tentar botar alguma cor nele. Vamos pintar de vermelho. Eu acho que vai rolar. Ficou laranja. Aí, depois disso, vamos botar um roxo em cima? Não. Ficou roxo com laranja, entendeu? Ficou uma coisa meio fogo, assim. Ficou, gente, caos. E aí, meu cabelo foi afinando a ponta, afinando a ponta, ficando só a raiz alta. Porque, nossa, caos, caos total. E daí, ele não chegou a cair? Não chegou a cair. Mas aí, chegou o momento que eu falei, galera, então, vamos ter que estar cortando. Não vai estar... Eu conversando com o meu cabelo mesmo, no espelho, no caso, né? Vamos ter que estar cortando mesmo. Você se dispersa, seus familiares. Não vai estar rolando mais. E aí, foi quando eu tive que cortar o cabelo, deixei ele crescer natural. E aí, hoje em dia, tá quietinha aqui. Eu só ponho o lenço em cima, umas trança e fico quieta. Tá. Eu deveria ter feito isso. É, Gabi. Mas... Eu demorei pra ficar quieta. Mas agora... Agora eu acertei, né? Agora foi, agora foi. Melhor elogio que eu já tive do Rafinha. Ele olhou pro cabelo e falou, cara, você acertou. É, eu falei, agora não mexe. Ah, não mexe. Que agora tá semana que vem. É, mas ela é assim, gente. Ela é assim. Porque eu falo, não precisa fazer nada, Gabi. O cabelo natural tá lindo. Só que daí, um dia ela vai... Sério, pior que isso não é verdade. É, é exatamente isso. Ela não tinha feito nada. Eu falei, cara, o cabelo nunca teve tão bonito. Tá lindo, deixa assim. Daí ela foi lá e falou... Ah, e dei só uma... Só dei uma clareada aqui. Não deu pra ver nada. Mas ela foi e fez. Daí depois, ela foi lá... Não faz pena. Três semanas, três ou duas... Nem sei quanto tempo, porque foi muito pouco tempo. Foi umas três semanas. Ela foi lá e clareou mais ainda. Deu, Gabi, agora tá ótimo, hein, Gabi? É. Mas eu acho que tem como segurar isso aqui. Não tem como segurar. Eu vou me levar... Nossa, eu vou levar essa frase pro resto da vida. Que a gente tem um grupo, eu, ele e a Thalia. E eu mandei assim, gente, tô querendo fazer franja. O Rafa mandou uma foto dele. Só do rosto, sem sorrir assim. Falou, é 2022. Eu estou trabalhando. E eu tive que parar de fazer o que eu tô fazendo pra falar pra você não fazer essa merda de novo. E eu pensei, nossa, que carinho, né? Que carinho, né? Que a amizade, ela traz esse amor, esse afeto, né? Mas eu entendi o recado. Porque quando a pessoa corta, quando a pessoa faz, quando a pessoa, né, erra, o que acontece? O que você pode falar depois? Nada, porque você vai deixar a pessoa mal. Não. Não vai. No caso, você deixou, né? Não, eu não... Não, 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 não. Eu só falo, depois que dá um tempinho e cresce. É, é verdade. Na hora, na hora, na hora. Assim, em cima do ato, né? Mas ele também não sabe disfarçar. Porque quando eu cheguei, que teve um dia que eu cortei a franja, eu cheguei, ele fez assim, sabe? Tipo assim, quando a pessoa não sabe o que dizer, aí eu me lembro até hoje, eu cheguei com a franja e ele fez assim, ó. Bom, então a gente vai gravar agora, né? É porque na hora, gente, eu também não sei mentir. Eu não sei falar assim, pô, tá lindo. Não, não sei. Não sei. Aí não falou nada. Não falou nada. Mas assim, eu já entendi naquele dia, eu já entendi bastante. Ai, que bom, Gabi. Mas tudo bem, acho que é meio que é sobre isso. É. Lele, me diz uma coisa. A Virginia comentou aqui, tem amizades que salvam vidas. É verdade. Meu cabelo agradece ao Rafa Dias até hoje. É uma coisa impressionante. Lele, você é caioca, você é do Rio. Sim. Mas é a sua primeira vez no festival. É a primeira vez no Rock in Rio, cara. Eu nunca me imaginei nesse espaço. Eu acho que também porque não parecia um lugar que era, que tinha diversidade musical, coisa e tal, pra mim, de fora, sem pesquisar nada, tu acha que só tem rock. Aí pronto, ah, poxa, pô, só rock. Não sei se eu tô afim de ficar o dia todo, coisa e tal. Mas aí, quando você vem, você entende que o Rock in Rio é um festival com tudo. Tudo. Tá ligado? E foi só agora, nessa semana passada, foi a primeira vez que eu vim, que eu entendi o que é o Rock in Rio. E eu fiquei muito feliz mesmo, porque as marcas me chamaram, cara. Eu fiquei, tipo, ai, meu Deus do céu, eu tô no Rock in Rio, cara, pela primeira vez. Mas antes, eu realmente não me imaginava nesse lugar. Não me imaginava mesmo. Não sei por quê. Cara, que da hora. E qual seria, tipo, o teu line-up dos sonhos, assim? Tipo, os shows que você queria ver. Vamos começar com a vendedora de calcinhas, né? Rihanna. Ah. Aí a gente começa com ela. Vendedora de calcinhas. É o que a gente quer. É, aí, galera, aí eu acho que a gente não vai estar vendo. Mas a gente quer que ela volte, né? Ela não volta. Ela pode só lançar uma coisinha, assim, numa plataforma de áudio. A gente já entra feliz. Um single, um single. Se ela gravar um áudio, chora, né? A gente tá ouvindo. É, gente. Eu acho que a gente já gosta. O mundo inteiro quer isso. Exatamente. E você não tem a sensação boa que ela sabe que o mundo inteiro quer e dela não faz? Ela tem certeza disso. De birra. Tem dúvida nenhuma. Ela não faz de birra. Ah, mas também, às vezes, tipo assim, gente, tô melhorando a área. Só, Rami, quando eu tiver afim, quando eu bater uma brisa minha artística, eu venho. Por enquanto, não. Mas isso tem anos que não bate. Demora pra entrar uma brisa artística. A gente não sabe o tempo que isso leva. Tô achando que demora um pouco mesmo. A gente não sabe o tempo que isso leva, sabe? Então tá, Rihanna, primeiro de todos, Rihanna. Cara, Rihanna, é... Nicki Minaj, eu adoraria aqui. Ai, maravilhosa. Beyoncé, eu adoraria aqui. Eu sou bem do popzão. Ah, mas também adoraria ver nacional. Isa, é porque teve o show dela, mas eu não tava aqui. Você não tava? Foi lindo. Ai, queria muito, queria. Foi lindo. É, Gloria Groove, teve hoje, mas eu cheguei muito em cima da hora. A gente viu, a gente viu. Ah, agora Groove sensacional, gente. Ai, impecável. Ludmilla vai ter dia 11. Ai, esse pra mim é tudo. E eu acho que são esses, assim, que eu lembro de cabeça, que eu escuto bastante. A gente viria. A gente meio que faria esse logo. Seria um dia popzão. Seria um dia popzão. A gente tava vendo o show da Gloria e tava os dois assim, tipo, nossa, olha só, eu tô arrepiado. É, a gente toda hora ficava mostrando o braço um pro outro. Olha como eu tô arrepiado, olha que eu tô arrepiado. Olha a mãe dela. Olha isso. Olha aquilo. Que coisa artista. Nossa, ela é incrível. É, foi incrível, foi incrível. Ela é da foto.